O que é o Balaão? Mas depois ele ensinou Depois sabe o que aconteceu? Quando ele viu que o povo era muito protegido Quando ele viu a cobertura Que o povo tinha Olha a ação do diabo aí gente Olha a síndrome de satanás aí Coloca na mente E no coração das pessoas O que é isso? Você está dentro da igreja há 20 anos Você é crente há 20 anos Você não precisa tomar cedo não Você não precisa submeter a ninguém não O que é isso? Olha a graça que está sobre você Ele ensinou o povo a prevaricar contra Deus É a graça barata Irmãos Quem aqui está debaixo da graça? Mas anda errado para você ver A graça vai embora E o contexto aqui é muita coisa a falar E o contexto aqui diz Que se Deus tirou o povo do Egito E no deserto Olha o que o texto diz No deserto Deus matou os murmuradores Não foi o inimigo que matou os murmuradores Foi lá no deserto que Deus matou os murmuradores Porque Deus não vai permitir Que o murmurador Entre na terra Que manda leite e mel Gente é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado Já viu que a frase Peixe morre pela E crente muito mais Cuidado com o que você fala Cuidado com o que você fala Eu não sei quanto você Vocês conhecem gente que tem 10, 15 anos Que você senta perdendo E eles só falam o seguinte Não, mês que vem Outro mês Minha vida vai melhorar financeira Aí daí 6 meses Você encontra com ele Ele está falando a mesma coisa Daí 3 anos 4 anos 5 anos Ele está falando a mesma coisa E ele sempre está naquela situação Sempre está naquela situação Mude as suas palavras Não é o mês que vem Não é o ano que vem É agora É o tempo que se chama hoje Amém Amém Esse é o tempo que se chama hoje E Coré Era Coré, Datão e Abirão Todos de uma mesma família Sabe o que aconteceu com esses homens? A terra abriu E consumiu as famílias deles Consumiu os bens deles Os animais deles E o Senhor E ainda foi dito o seguinte Que a morte deles Não seria uma morte comum Coré, Datão e Abirão E o Coré era o chefe da rebelião Irmãos, uma coisa que Deus não brinca É com a rebelião O Brasil está cheio de focos em rebelião Cuidado para você não estar se associando A esses espíritos malignos de rebelião Estão expagados pelo Brasil E aí ele vai entrar dentro da sua casa Gente, eu viajei com um pastor Se ele estiver me assistindo aqui Eu atesto o que eu falei Ele pegou carona com a gente Porque não tinha condições de pagar A passagem para Brasília Ele entrou dentro do carro com a gente E estava beleza, tudo tranquilo De repente Todo mundo tranquilo Conversa saudável De repente esse pastor Começou a difamar as autoridades superiores Começou a falar mal do governo Falar mal do governo Falar mal do governo De repente ele começou a defender o Lula Dentro do carro Dentro do carro Eu só pensei Esse cara vai apoiar aqui Porque eram sete dentro do carro Que um dobrou Tinha seis Direitistas E um comunista Pastor comunista Mas é claro Nós levamos O que eu quero dizer para vocês Esse homem tinha uma revolta no coração E ele começou a abrir o coração para a gente Quando chegou lá no congresso Ele tem uma filha A filha dele estava formando em psicologia Uma moça bonita Estava noiva E tal Preparando para casar De uma hora para outra Se você achar que isso é coincidência Sabe o que aconteceu com ela? Então uma hora para outra Ela terminou noivada Apaixonou pela outra mulher Saiu da casa dele E foi morar numa favela Morando no meio dos traficantes Misericórdia E na miséria E aí esse pastor Não sei o que aconteceu Que a esposa dele Separou dele Ele perdeu a igreja Só desgraça Irmãos Ele não tinha dinheiro para comprar um lanche Ele não tinha dinheiro para comprar um lanche Quando chegou lá em Brasília No congresso O pastor Lau começou a ministrar E se houve um calco no chão Ele foi rolando Ele foi rolando Ele foi rolando E quando ele voltou de lá Ele já voltou uma outra pessoa Porque hoje A nossa luta não é contra As pessoas A nossa luta é contra os principados As potestades É contra os dominadores Desse mundo tenebroso Contra as forças do mal Nas regiões celestiais de Cristo Então irmãos Nós temos que ficar esperto Com esse espírito de rebelião Esse foco De rebelião Que andam espalhados Pelo Brasil E estão entrando dentro das igrejas Infelizmente Então é isso Então o Coré da Trump Mais aqui irmãos Outro aspecto do mal São murmuradores Não sejam murmuradores Carregam em si O princípio da queda de Satanás Ou seja O orgulho O diabo Um dos princípios Que derrubou o diabo O orgulho Não seja orgulhoso Seja humilde Amém? Irmãos Você já corrigiu Uma pessoa orgulhosa? Você já corrigiu Uma pessoa orgulhosa? O que a pessoa orgulhosa Faz quando ele é corrigido? Ele fecha a cara E fica te evitando Agora O que a pessoa humilde Faz quando ele é corrigido? Agradece Hoje eu corrigi uns três Ele agradece Não sei se eu estou Enxergando mal Mas não estou vendo Nenhum deles aqui Pisericórdia E se não mudar o coração César Não só não dá não Sabe por que irmãos? Se não consegue obedecer O pastor Você acha que vai obedecer a Deus? Alguém que está vendo Deus aí? Não Alguém está vendo Deus aqui? Não Quem vê Deus Vem me mostra aí para mim Estou falando de Deus É o Espírito Amém? Amém? Rebelião A desobediência São árvores murchas Infrutíferas Duas vezes mortas Desarregadas Sabe o que é uma árvore murcha? Infrutífera Duas vezes mortas Desarregadas Não tem fruto Resumindo Não tem graça Não tem graça Gente Vocês conseguem Discer Se uma pessoa tem graça Na vida dele? Graça que eu digo Não é da gente rir Brincar Você tem a graça de Deus? Vocês conseguem? Você consegue pastor? Eu também consigo Gente Vou falar com vocês Uma pessoa que não tem graça Nós precisamos entender Que nós somos filhos de Deus Que nós temos que parecer Sabe com quem? Com o Senhor Jesus Amém Agora como vencer o inimigo? Primeiro Sujeitando a Deus Sujeite-se a Deus Você vai vencer o inimigo? Vai vencer o mal? Sujeite-se a Deus Segundo Renuncie 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 Se a gente não estiver disposto A renunciar Sabe o que Paulo compara O cristão Com um atleta? Você sabe o que é isso? O apóstolo Paulo Compara o Valmir O apóstolo Paulo Compara o cristão Com o atleta Ele fala Por fim da dedicação Do atleta Assim deve ser o cristão Renuncie Eles Pois o venceram Pelo sangue do cordeiro Pelo testemunho Da palavra Pois não amaram As suas próprias vidas Se alguém Mandou um vídeo No clube Da igreja Não sei quem Daquela pastora Acho que é Camila Pastora Camila Nossa mulher Aprende muito bem E ela falando Sobre a oração Quem mandou? Vídeo de oração Mandaram um grupo Da igreja Quem mandou? Nem coisa boa E se mandasse Estou meu É Camila Barros É Camila Barros Alguém mandou Vídeo de oração Convidando Para vir a oração E usou As palavras dela Irmão Sabe o que é que ela falou? Vocês acham que a gente Que ora A gente tem um negócio Sim Que tal Que a gente acorda Três horas da madrugada Eu acordo Três horas da madrugada Assim Vídeo de oração Vídeo de oração Maravilha Vídeo de oração Glória a Deus Não tem isso não Qual o corredor O cara que acorda Ele vai levantar Cinco horas da manhã Vou armar Na barraca Vou dar trigo No Se acorda Com sono Como qualquer outro Ser vivo Se acorda Na luta Se acorda Na batalha Se você não tomar cuidado Você volta A dormir de novo E você acorda Para orar Sem vontade Mas você vai orar Assim mesmo Sabe o que é que chama isso? Renúncia Não amar A sua própria vida Então primeiro Sujeça a Deus Renuncia A sua carne Amém Terceiro Aplique Todos os dias O sangue De Jesus Para sua vida Porque nós Vencemos o diabo Pelo sangue Do cordeiro E pelo Testemunho Da palavra Amém A palavra Testemunha Daquilo que Jesus Fez E o que Jesus Fez Está Na palavra Para servir De testemunho Para nós Amém Vamos ficar de pé Se coloca de pé Nós vamos orar agora Em nome de Jesus Irmãos O mal Não vai Prevalecer Sobre nós Não vai prevalecer Sobre a igreja As portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja Do Senhor Se você crer nisso Dê glória a Deus Comece a orar Comece a falar com Deus Entra sua voz Em oração Vai rejeitando Sua vida O mal Vai rejeitando Sua vida O desano Vai rejeitando Sua vida O cansado Vai quebrando Vai jogando Por terra agora Vai trazendo A existência agora A sujeição a Deus A sujeição a Deus Pelo poder Do sangue De Jesus Vai profetizando Agora a graça A bênção Milagre O sobrenatural Em nome de Jesus Que o Senhor Que o Senhor é santo O Senhor é maravilhoso O Senhor é poderoso Meu Deus Vai quebrando as cadeias As correntes Os gringões E as amarras Entra sua voz Fala Fala com Deus Fala com Deus Fala com Deus Em nome de Jesus Mas Em nome de Jesus Meu Deus Nós levantamos Na autoridade Jesus Nós rejeitamos Repreendemos Toda a ação de Satanás Contra as nossas vidas Contra as nossas casas Contra as nossas famílias Deus não ouve para que vire Nem pintou o mar Se arrependo Com a aventura É que lhe não moria Bom, falaria e não confirmaria Eu profetizo a Deus Jesus Tua presença Eu quero ser Jesus Tua presença Eu quero ser Que Jesus Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Ele 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 Esse é o nosso louvor, a nossa grandidão e a nossa adoração. Cobre a todos nós com o Teu sangue, meu Deus. Guarda os nossos corações. Guarda as nossas vidas, Pai. Cobre-nos com o precioso sangue de Jesus Cristo, meu Deus. Que o sangue de Jesus tenha poder, Pai. Que o Senhor, meu Deus, esteja guardando os nossos corações. Guardando as nossas mentes. Nos livrando do engano do inimigo, Pai. Nos livrando das astutas ciladas do diabo. Que o Senhor conduza a todos aqui debaixo da Tua bênção, da Tua graça. Que o precioso sangue de Jesus, cumpra todos nós e os nossos familiares. Em nome de Jesus. Todos os irmãos que creem, digam. Amém. Pode assentar, nós já vamos encerrar. É nosso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Tem uma cantina abençoada aí, está aí. Caldo e feijão, um é três e dois, cinco reais. Amém. Então você pode participar ali. Irmãos, prestem atenção. Nós vamos fazer uma... Uma pequena, eu diria, modificação. Um adendo. Nas nossas reuniões de oração. É uma coisa que eu tenho pedido aqui para toda a igreja. E para os irmãos que são líderes de oração, que a gente precisa ter as pessoas definidas que oram em cada dia. Você não precisa ter as pessoas da segunda a terça. Se a pessoa quer vir em segunda terça, é outra coisa. Mas o ideal é a pessoa definir um dia. Porque o que a gente pede? Que você tire um dia. Um dia? Vou explicar. Da semana, viu, Bolu? Você tira um dia. E vem aqui. De sete às oito da manhã. Se você não pode orar de sete às oito da manhã. Você pode orar de sete às sete e vinte. Amém. Se você pode orar de sete às sete para ir. Isso não vem o caso. Uma oração é de sete às oito. Mas você pode orar. Ah, pastor, eu quero orar antes. Não tem problema não. Na quarta-feira, por exemplo, tem oração das cinco às seis. Das seis às sete. Tem. É até estranhar, mas tem. Tem ou não tem, gente? Tem. Tem hora que dá cinco às seis? São Deus. Olha lá. Eles toda quarta-feira, eles estão aqui. Aliás, os da cêntese das cinco às seis, eles são mais fiéis do que os das sete às oito. Eles não falham de jeito nenhum. Então, tem oração quarta-feira, cinco às seis. Para você que trabalha, você pode ir das cinco às seis. Irmãos, em todos os dias, oração de sete às oito. O que é que nós pedimos? Você, que é a função de oração, você vai ter uma lista personalizada. O que é que você vai fazer? Oração de segunda-feira. É fulano, ciclano, beltrano, etc, etc. Essa lista vai ser digitada. E quem é que é hora de segunda-feira? Quem é hora de segunda-feira? Hora de segunda-feira. Então, vamos dar um exemplo aí da Jirlene. O nome da Jirlene vai estar na Jirlene. Ela vai assinar na frente o nome dela. Amém? E outra coisa, irmãos. O dia que você não puder vir a oração, não tem problema. É só você fazer uma coisa. Você providenciar um substituto para você. Você não pode vir por um motivo ou outro. Você providencia alguém e essa pessoa vem assim, lá na frente do seu nome. Ok? Sem problema. Você escolhe um dia da semana, tá? Um dia da semana. Pastor, eu não sou obrigado a orar. Você não é obrigado a orar mesmo. É? Você não é obrigado a orar, é claro. Ninguém é obrigado a fazer nada. Nós estamos ensinando princípios fundamentais. Amém? Então, amanhã tem oração. Terça, todos os dias, normalmente. Tá certo? Hoje nós tivemos o culto da rede de jovens. Quase 50 jovens aqui. Glória a Deus. Foi muito bom. Vamos programar um culto especial. Daqui uns 15, 20 dias. Para o Jorge e o César. Convidou o Ministério dos Rios. Vamos fazer uma noite aqui especial. Aviso para essa menina que era jovem também. Você está parecendo mais velho que o pastor. Não tem parado. Eu não vi em 16 anos. Vamos fazer uma oração para você. Já estamos andando. Amém, gente? O demais que Deus abençoe a todos. Eu vi o visitante Valmir. Valmir está vindo agora sem convidar. Esse dia ele falou assim para mim. Quando está assim. Vocês são espertos demais. Vocês estão me levando para a igreja devagarinho. É legal. Não é nós que estamos te trazendo para a igreja. É o Espírito Santo que está agindo na sua vida. Amém, meu querido? E eu profetizo e declaro que você vai ter experiência de salvação. E que você, nos seus sonhos, seus propósitos, seus objetivos. Você vai te deslanchar de uma forma que você nunca imaginou. E Deus vai te honrar cem vezes mais. Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou. E quando cumprir essa palavra, você vai entender que realmente é o Senhor que está agindo a sua vida. Eu... Amém. 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 Eu abraço porque eu tenho liberdade, tá? O pastor Marcos vai encaixar o abraço também. Não abraço a gente vê, não. Gente, tem alguém da igreja que está precisando de uma cesta de alimento? Tem gente. Alguém que está precisando de uma cesta de alimento? Ou sabe alguém que está precisando? Sabe, Simona, então pode procurar a Tirreira ali, mais alguém, gente? Tem mais alguém, sabe, alguém que está precisando de uma cesta? Procura a Tirreira que nós temos cesta. Os fazenda aí, ó, que come muito. Depois fica falando que a Rosana precisa, não sei o quê. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.